Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano de 2018 aqui no canal. Antes de começar então esse vídeo, quero desejar um feliz ano novo pra vocês, que esse ano seja um ano maravilhoso, cheio de saúde, paz, amor, muita luz na vida de vocês que acompanham o canal. Não podia deixar de desejar isso pra vocês agora, nesse primeiro vídeo do ano. Hoje eu venho com um vídeo que eu gosto muito de gravar, que é vídeo de favoritos. Então se vocês querem conferir quais foram os produtinhos favoritos que eu separei pra mostrar pra vocês nesse vídeo, continuem aqui comigo. Primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês é este, do Justin Bieber. Ele não é lançamento, ele já é um perfume bem antigo, ele é de 2012. E era um perfume favorito meu há dois anos atrás, eu usei muito, 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 comprei várias vezes. Só que aí de tanto usar eu enjoei e deixei ele de lado por um tempo, mas esses últimos meses eu voltei a usar. A embalagem dele é super linda, ele é em forma de coração, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é um floral meio frutado e ele é bem doce mesmo, bem docinho, mas é muito gostoso. E é um dos favoritos então desse mês. O segundo que eu vou mostrar pra vocês não é bem um perfume, é um body splash, assim, é um perfume pro corpo. Ele é um sprayzinho que você usa borrifa no corpo todo e é da Dior, é o Addict. Tem também a versão do perfume dele, só que o perfume é bem mais caro, ele é um perfume bem conhecido até já na Dior, ele é bem antigo. E o melhor desse spray é que você pode usar tanto só pra perfumar o corpo como pra hidratar. A mocinha lá da Dior explicou pra mim que se você usar ele longe, você só usa como um perfume mesmo pra perfumar o seu corpo. Mas se você usar assim mais próximo da pele, ele vira tipo um leite meio aguado, deixa a sua pele macia e cremosa e você sente aquela suavidade. Fora o cheirinho dele que é maravilhoso, eu amo esse perfume. O último perfume que eu trouxe pra mostrar pra vocês, não poderia deixar de acrescentar na minha listinha de favoritos, que é o Miss Dior. Que apesar de usar esse perfume há muitos anos eu não enjoo, ele também é um perfume floral. Eu gosto muito do cheiro das flores, como vocês podem perceber. E eu acho ele muito leve, muito suave, a fragrância é muito delicada. Não é à toa que ele é um perfume super antigo da Dior e continua sendo um dos queridinhos das japonesas aqui no Japão. Então elas amam essa fragrância e é a minha preferida da Dior. Eu gosto até mais do Miss Dior do que o do próprio J'adore, que é bem conhecido e que muitas mulheres amam. Então é um dos favoritos desse mês, com certeza. Agora eu vou mostrar pra vocês o sabonete que eu usei nesse último mês. Esse aqui não é um favorito dos últimos meses, é desse último mês, mesmo de dezembro, que eu comecei a usar ele. Que é o da Body Shop, esse aqui, de rosas. Ele tem 250ml e o cheiro desse produto, gente, é maravilhoso. E eu gosto dele não porque ele faz espuma, assim, nada disso, é mais pela fragrância dele, que é muito boa. Eu não sei, ele me lembra bastante cheiro de riqueza, sabe? Eu gosto de coisas assim. Então, tô amando esse sabonete líquido e tinha que trazer pra mostrar pra vocês nesse vídeo. Próximo produtinho que eu trouxe é produto de pele e eu não poderia deixar de fora o Creme Nivea, que foi um favoritaço desses últimos meses. Eu andei pesquisando bastante produtos mais em conta pra trazer pra vocês e mostrar nos vídeos pra vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante de produtos mais em conta. E eu vi muitas meninas falando bem do Creme Nivea. Eu acho que eu assisti um vídeo da Jéssica Flores, blogueira de beleza, falando que ela tava utilizando, assim, no rosto antes de dormir pra deixar a pele hidratada. E principalmente na área dos olhos, assim, porque ela tava sentindo que tava ficando com ruguinhas. E esse é uma das coisas que me preocupa bastante, ruguinhas nas áreas dos olhos. Então, eu decidi testar o Creme Nivea. Eu vou ser bem sincera com vocês. Pra mim, passar o Creme Nivea no rosto não deu muito certo. Não foi bom. Mas como eu pesquisei muito, vi muitos vídeos de meninas indicando o Creme Nivea, falando que o Creme Nivea era bom, sim, pra passar no rosto antes de dormir, pra deixar a pele mais hidratada. E muita gente sentiu a diferença. Eu decidi trazer pra mostrar pra vocês nesse vídeo, porque pra mim não serviu pro rosto, porque eu sou muito alérgica. Eu acho que eu já falei pra vocês em outros vídeos. Eu tenho bastante alergia na área do rosto. E a minha pele é muito sensível. Eu sempre tenho que estar procurando produtos mais naturais pra usar. Como não deu certo na área dos olhos, eu não ia desistir do produto assim tão fácil, né? Então, eu decidi testar ele no corpo. E eu tenho usado bastante nas áreas que ressecam mais, como cotovelo, joelhos, a sola dos pés. E eu tô gostando muito de usar. Ele é um creme, assim, que a minha mãe fazia eu usar quando era criança, porque eu sempre tive o problema com ressecamento. E quando eu conheci o meu marido também, ele usava bastante esse creme aqui pra passar no corpo. Então, é um creme que passa de geração pra geração, anos e anos, e muita gente tá usando. Ele é bem consistente, né? É muito bom. E agora que tá inverno aqui no Japão, é ideal, porque o inverno daqui, ele é muito rigoroso e ele resseca muito a pele. Então, eu tenho adorado usar o creme Nivea nas mãos, porque é uma parte do corpo que fica bastante ressecada agora no inverno. Então, trouxe, com certeza, pra indicar pra vocês como favorito. O próximo produtinho de pele que eu trouxe pra mostrar pra vocês é esse creme. E quem tava esperando eu trazer o parecer daquele vídeo de comprinhas que eu fiz, olha, já tem um primeiro produto aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei esse creme recentemente, eu mostrei até, inclusive, num vídeo de comprinhas de farmácia. Pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, que tem bastante produtinhos bacanas. Pra ser sincera, eu não testei ainda todos os produtos que eu comprei naquele vídeo, mas alguns eu tô testando. E esse aqui é um deles. Eu tô adorando, tô usando todos os dias. Então, esse creme, ele pode ser utilizado duas vezes por dia, de manhã e à noite, antes de dormir. E como o nome dele em inglês já diz, white, ele é pra clarear a pele. Então, manchinhas de pele, essa é a função dele. Fazer o clareamento de manchinhas e ele também tem vitamina C. Sinceramente, questão de mancha, eu não sinto muita diferença, mas eu sinto que ele tá deixando minha pele muito macia e aveludada. E esse é um ponto muito positivo. Tô gostando bastante. E o melhor dele, que não deixa a pele oleosa. Minha pele é bastante oleosa e eu tenho bastante dificuldade pra encontrar cremes que não deixem minha pele oleosa. Então, esse aqui tá excelente, tô gostando muito. E ele foi super baratinho, eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas quanto foi. Hoje, agora eu não vou lembrar, mas ele foi baratinho, então eu acho que vale a pena testar, gente. Comprem que... muito bom. Próximo produtinho favorito, que não é só desses últimos meses, mas foi um favoritaço do último ano. Comprei no ano passado e eu passei o ano inteiro usando, então eu posso garantir pra vocês que é muito bom. Que é esse primer, não sei se é bem um primer, mas eu chamo ele de primer da MAC ou MAC, como vocês preferirem. É da linha Lightful C, que tem a vitamina C, né, nessa linha. É uma linha bastante conhecida também. E o que é esse produto, então? Ele é tipo um primer com hidratante. É um produto que não é muito barato, mas pra quem gosta de maquiagem, eu acho que vale a pena, assim, o investimento. Ele é o melhor primer que eu já usei na vida. Tipo, eu já testei vários, porque sempre antes de passar a base, eu gosto de passar sem primer, eu sou viciada em primer. Quando eu fui na MAC comprar os produtos que eu sempre compro, a atendente que veio falar comigo tava com uma pele, assim, impecável. E eu não conseguia parar de olhar, sabe, pra pele dela, porque tava incrível. E eu não sabia o que que ela tinha usado pra deixar a pele tão natural. E aí ela veio, assim, perguntar se eu não queria comprar esse produto aqui. Aí eu falei, não, não preciso. Ela falou, é um primer. Eu falei, não, eu já tenho primer, eu já tinha o primer que eu gostava. Só que aí ela falou assim, ah, é esse produto que eu tô usando. E aí ela fez o teste na minha pele e falou que, além de ele ser primer, ele ia tratar também, né, a pele. Deixar ela muito mais macia. E quando eu senti o cheirinho desse produto e vi o produto na pele dela e vi o quanto a maquiagem favoreceu usando este primer, eu falei, não, eu tenho que levar. E eu não me arrependo, ela falou assim pra mim também na loja, que é um produto que é um pouquinho caro, sim, mas que ele ia durar em torno de oito meses. E o meu já tem mais de oito meses e ainda tem produto aqui. Então é um produto que rende, sim, porque você não precisa usar muito. Usando um pouquinho já, ele já dá um ótimo resultado. Então acho que vale a pena, pra quem gosta, né, testar esse Lightful da MAC. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês algumas maquiagens que eu separei pra trazer nesse vídeo de favoritos. Tem coisinhas bem baratinhas que acho que vocês vão gostar. Vou começar mostrando esse BB Cream da Kate. Eu já mostrei esse daqui também no vídeo de comprinhas que eu fiz e muita gente queria que eu fizesse a resenha desse produto. E o que eu posso falar desse BB Cream? Gostei muito, sim. Eu fiz o teste dele com primer, sem primer, com pó, sem pó, pra vir falar pra vocês tudo que eu achei. Ele é um BB Cream pelo preço. Acho que eu paguei R$1.600 nesse BB Cream. Eu acho que vale a pena, sim, comprar. Não sei, assim, no verão como vai ser, mas agora no inverno que a pele não fica tão oleosa, ele deu super certo. Eu acho ainda que entre esse da Babylene, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de favoritos, e esse da Kate, esse da Maybelline é muito melhor. Ele custa o mesmo valor, só que esse aqui tem o efeito mate, então ele segura melhor a oleosidade da pele e ele dura muito mais horas do que esse aqui. Mas, pra quem gosta de testar maquiagens novas, eu acho que vale a pena, sim, o investimento. Ele tem uma cobertura muito boa, eu gostei, então eu indico pra vocês, sim, façam o teste, que eu acho que vocês não vão se arrepender. No mesmo dia que eu comprei o BB Cream, eu comprei esse pó pra testar. E ele é um pó solto, tem um pouquinho de cor, mas eu não senti que ele transferiu cor, não. Eu gostei bastante e eu usei ele todos os dias, no mês de dezembro, pra testar mesmo e pra falar pra vocês o que eu acho desse produto. Lógico que esse aqui não é tão bom quanto o pó da MAC, que eu mostrei pra vocês no meu outro vídeo de favoritos, mas esse aqui foi show de bola também. Pelo preço, assim, custo-benefício, eu acho que vale a pena e eu acho que ele foi 1.200, 1.600 ienes, não lembro exatamente, mas ele foi muito baratinho, tá aprovado e trouxe no vídeo de favoritos, então, pra mostrar pra vocês. Ainda de produtinho de pele, eu trouxe essa base da Lancome. É uma base que, gente, não é uma base muito baratinha, mas eu tinha que trazer, porque eu gosto muito dessa base e pras meninas que gostam de vestir em produtos de maquiagem, eu acho que vão gostar de saber, ter um parecer dessa base, que é a Tente Miracle. Ela é bem conhecida porque ela foi a base que a princesa Kate usou no casamento com o príncipe William e ficou super famosa até por isso. Ela tem uma cobertura super leve e deixa super natural também. É a base mais perfumada que eu já usei na vida. Não aconselho usar no verão, porque como ela é uma base, é a base de água, bem leve, no verão ela não dura quase nada na pele. Quando você vai ver, assim, umas 3 horas da tarde, parece que você já tá sem nada de base. Mas agora, no inverno, ela é excelente. Quem não gosta de parecer que a pele tá com rebocada, sabe, de base, vai amar, porque o efeito dela é muito natural, parece que você não tá usando nada, só que a sua pele tá totalmente uniforme, uma pele de bebê. Então, eu amo esse produto e eu tinha que trazer pra mostrar pra vocês nesse vídeo. A minha, esqueci de falar, né, é a cor O-025. Agora, eu separei pra mostrar pra vocês dois batons que eu tenho usado muito, que são batons escuros. Sempre que vocês me veem nos vídeos de batons escuros, eu tô com esses dois aqui, misturadinhos, que é o Diva, da MAC, é daqueles batons mate, e eu uso ele misturado com All Fire Up, que é um mais, é, cerejinha, sabe? Então, esses dois juntos ficam perfeitos, eu gosto de batom mate e são favoritaços desse mês. Aí, de batom claro, eu tô usando muito esse, que é baratinho, pra quem mora aqui no Japão, tem qualquer farmácia também, daquela marca LB, e esse aqui é natural beige, é um nude, sabe? É um nude beige, só que eu não gosto daqueles nudes bem apagados, porque eu já sou bem branquinha, então se eu uso um nude muito apagado, eu fico super pálida. Esse aqui é um nude mais rosadinho, então é uma cor perfeita, eu gosto pra usar no dia a dia, sabe? Quando eu quero aquela pele, aquele rosto bem natural, como se parecesse que eu não estou de batom e nem de maquiagem, eu uso ele, então. Outro produtinho ótimo que eu trouxe pra mostrar pra vocês é esse serum aqui pros cílios, Eu não sei se vocês já ouviram falar esses serums pros cílios, esse aqui é da Chiseido, da linha Profissional, e eu amo esse produto aqui, ele serve principalmente pra quem faz alongamento nos cílios. Quando eu fazia, eu usava muito, porque os cílios vão ficando mais fragilizados, conforme você vai fazendo alongamento, eles quebram com mais facilidade, então esse produto, ele ajuda a crescer novos pelinhos, sabe? E pra quem não faz alongamento, mas gosta de ter um cílio bem cheio e volumoso, vai gostar, porque ele faz sim crescer mais pelinhos do que o seu normal, então assim, logo nas primeiras semanas que você começa a usar esse serum, você já começa a perceber a diferença, você já começa a ver pelinhos crescendo, então eu super indico, ele não é um produto caro, esse meu da Chiseido você não encontra em farmácias, mas ele tem pra vender no Amazon, e ele custa R$2.300. Ainda de maquiagem, eu trouxe uma diquinha super legal pra vocês, vende em lojinhas de Hyakuen Shopping aqui do Japão, isso daqui é uma paletinha de sobrancelha, ela é um duo de pó pra sobrancelha, em qualquer lojinha de Hyakuen Shopping tem, e eu tinha que trazer pra mostrar pra vocês, porque eu já uso isso daqui há vários anos, ó, como vocês podem ver, a minha já tá acabadinha aqui, inclusive quando eu tava loira, eu pintava a minha sobrancelha de mais clarinho, sabe, eu descoloria a minha sobrancelha e passava o lado mais clarinho do pó, então vale super a pena, é daquela marca AC, tem várias cores, a minha é a NB. Eu só não utilizo o pincelzinho que vem aqui nesse estojinho, eu gosto de usar aquele pincelzinho mais assim como esse aqui, eu não sei se vai dar pra ver direitinho, eu passo com esse pincel então, e eu prefiro muito mais passar sombra do que lápis na sobrancelha, porque eu acho que deixa o efeito muito mais natural, e essa é a dica que eu queria trazer, porque eu acho que vale a pena pras meninas que gostam de maquiagem. É bom essas paletinhas, porque elas são super baratinhas e dá pra você comprar várias, aí deixar uma em casa, uma na bolsa, uma no trabalho, então sempre vai ter pra preencher as sobrancelhas. Adoro! Outra coisa que eu trouxe pra mostrar pra vocês são dois olhinhos de cabelo, o primeiro que eu trouxe pra mostrar pra vocês é esse da marca Schwarzkopf, é uma marca bem conhecida, e apesar de ser dessa marca super conceituada, ele não é caro, você encontra também em qualquer farmácia pra vender, custa mil esse frasco, e dura uma vida, é sério mesmo. Ele é um olhinho mais ralo, mas ótimo, porque ele não pesa no cabelo, e dá brilho pra finalizar, então é essencial. Ele tem um cheirinho bem suave, pra quem não gosta de produtos muito perfumados, vai gostar, ele é meio cítrico. Tô adorando este olhinho. O outro olhinho foi um que eu também mostrei em vídeo de comprinhas, que é essa vitamina pro cabelo. São ampolinhas, na verdade, né? O óleo dessas ampolinhas, ele é bem mais consistente, mas é muito bom. Quando eu olho minhas pontas, depois que eu passo esse olhinho, eu vejo que melhorou bastante as pontas duplas, aquelas pontas com bolinhas brancas somem, então eu recomendo. E essa ampolinha aqui, ela é bem em conta. Uma caixinha com 12 ampolas, custa 500 ienes, então eu acho que vale a pena o investimento. Agora eu vou mostrar pra vocês o último produto, finalmente. Gente, eu tentei falar o mais rápido possível, porque eu não sei que vocês não gostam de vídeos longos e cansativos, mas eu não sei se foi possível. Eu tentei resumir o máximo pra vocês os produtos, porque eu sei que é cansativo ficar ouvindo a pessoa falar sem parar. Então eu vou mostrar pra vocês o último produtinho. O nome desse produto é Hiteol C-Y-T. Ai, não sei se eu tô falando direito, mas eu acho que é esse o nome. E pra que servem esses comprimidos? Então, pras mulheres que têm problemas de sardas, manchas, acne, erupções, sabe? Aquelas furinhos, pele ressecada, esse é o produto ideal. Eu já uso esses comprimidos há uns 3 anos, e o que eu posso falar pra vocês é que faz um resultado incrível na pele. Ele não é um produto caro. Esse meu é um grande com 120 comprimidos, ele dura 30 dias, essa caixinha, e ela custa, em média, 2.500 ienes, mais ou menos. Tem a versão menor, e ele serve até pra crianças, a partir de 7 anos a 14 podem usar. E como funciona? Você vai tomar, então, duas vezes por dia, esse comprimido. De manhã você toma dois comprimidos, e à noite você toma mais dois. Crianças de 7 a 14 anos podem tomar também, só que em uma dose menor. Então, é um comprimido de manhã e um comprimido à noite. E como crianças também podem tomar, ele não é nada maléfico pra saúde. Na verdade, é muito pelo contrário, ele faz muito bem. Toma o comprimido de 1 a 3 meses, pra depois você falar se você sentiu diferença ou não, porque ele não é de resultado imediato. Mas eu super indico, como eu já falei pra vocês, eu uso ele há uns 3 anos, e não me arrependo. Minha pele só melhorou de lá pra cá, desde que eu comecei a usar. Então é isso, gente! Esses foram os produtinhos que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que não tenha ficado longo e cansativo. Eu tentei resumir o máximo que eu pude de cada produto. Um grande beijo a todos e tchau! Até os próximos vídeos!